Eu gosto de falar uma coisa Isso aqui, tá vendo isso aqui? O que? Tá vendo? Esse piton, essa piscina, essa casa, essas câmeras Zeus, tudo isso Isso Agora, é a minha vida Eu fico feliz em ver meu pai, minha mãe, meu irmão Mas isso aqui Cara, isso aqui Eu respiro isso aqui há sete anos E hoje eu tô respirando de quatro anos E a gente, sem vocês falarem, a gente nunca sabe que a gente tá aqui, não é? Não é? Parece que não é isso aqui E quando a gente repara que a gente tá aqui, a gente vai dormir Você sabe que um dia que eu saí daqui Eu quero que você Recebe minhas forças lá de fora A gente vai sair daqui E vai sair mais tarde Que a gente ama essa cor Por favor Meu Deus, eu não vou fazer isso A gente vai sair daqui A gente vai sair daqui Não Gostar pra mim Não eu não Não eu não Não eu não Não eu não Não eu não